e aí beleza do alguém mesmo com mais de vocês e agora com a parte 11 né é a parte dessa uma vira né vocês vão ver depois a puta que as que a gente pegou aqui os estão vindo um barulho aí a gente pegou o bagulho fazer o para pegar o cartão para a gente sair 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 para fora né provavelmente vai sair para fora né que matam com a granada aqui provavelmente o mcx está ai e a gente tá cheio de cu aqui não vou lá ainda não sei se eu ando com uma erva acho que vai ter bicho envenenado não por enquanto se tiverem tá fudido a gente achou aqui ó vou pegar uma que a gente achou um grande precisa achar um banco para fazer bastante munição de lançar granada ou no caso esse aqui né vai ser desse eu prefiro lançar granada né mas então vamos logo vamos fazer aqui estão vindo né você fica da puta tá por aqui mano o mr x braza lento ela tem um carro fazendo motos para que não tenha saída no vídeo um carro ficar fazendo de moto um doente mental aí eu acho que vai quebrar essa porra velho pá vai pá não quebrou andar na volta eu sei que do certo ela dá para usar essa escadinha né vai ter ou a gente vai ter que fazer um puzzle aqui né eu tô vendo muito fácil não sei se é o passo do meu boneco ou se é eu agora o cara da moto de novo eu tô gravando os caras são nojento a gente tem que fazer seguir aqui né também e aí e aí e aí e aí e aí e aí foi? foi fácil até né, ou a gente foi na cagada né oi tudo bem? quem é? ai 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 pegar o cartão, a gente vai ter que ir no na garagem né, a gente vai ter que passar por aqui, passar por aqui provavelmente essa faixa aqui vai estar o Mr. X, vai estar o Mr. Y ah, eu tenho certeza que vai ser o Mr. X isso ai opa, telefone tocando, vamos ver a história bom ver você novamente Clare, nós temos um negócio não terminado a gente tem um assunto para resolver onde é isso? no neighborhood, você vai encontrar você está tudo bem? por agora hum, que vilão hum, que vilão hum, acho que a gente vai controlar ela em hum, acho que a gente vai controlar ela em ah, acho que a gente vai ter que escapar dele Ah, a gente vai controlar ela, ai que beleza, mano, eu tô controlando a Sherry, fuja de irons, faz o que, agacha, que boneco feio, que isso, que que foi, mano, que porra, que boneco feio, tem o que ai, tem drogas ai dentro, boneco das drogas, bonequinho fã de suja, boneca fã de suja, não, uma boneca de fã de suja, é uma boneca de droga, o que que tem nessa porra aqui, muita maconha, bloco, um bloco verde e gasto, bloco de maconha, a gente faz contrabando de maconha no bando da boneca, velho, olha isso, a Resident Evil é, eu acho que é maconha evil, velho, ah, pra fazer algum segredo, certeza, tem um monte de quadradinhos, ai caralho, velho, é o segredo da maconha, nossa, a Resident Evil tem que ter contrabando de intupecentes, ô Sherry, porra, e ai, o que você fala com sua defesa, hum, eu não fumo maconha, ai que bota, deixa eu fumar minha maconha aqui, peraí, ai, eita, vamos jogar aqui, velho, o que que é isso aqui, é maconha também, ah, a gente vai ter Ah, essa aqui tem que ser aqui, ah tem em cima também né, a estrela tem que ser aqui. Ah não, dá pra girar velho, olha que fangão velho. Não, esse aqui, esse aqui tá certo, tem que ser aqui. Tem que ser em cima também né, ai ai ai, deixa eu ver. Hum, duas estrelas, acho que aqui, não, aqui tem que ser uma de filâmide né. Ah, aqui tem que ser essa aqui, quadrado, não tem que ser quadrado, tem que ser quadrado e bola. Quadrado e bola em cima, quadrado, precisa achar onde tem quadrado e bola em cima. Esse aqui, certinho. Pronto. Pronto, lá foi, ai, é uma tesoura. Perdemos uns 3 minutos aqui né. Um tesoura, é um tesoura pra cortar os papelotes de maconha. O que é isso? É onde eles fazem as drogas. Então você não sabe então, olha aí, você tava sendo usada né. O que é isso? Diário da Shari. Quarto de janeiro. Quartas, o que? Quartas são dias ótimos porque a gente ganha lanche e sorvete. Odiei o outro lugar que eu fiquei. As pessoas eram tudo malvado. Era só estudar, estudar e não tinha sorvete. Eu amo aqui muito e muito. Ah, crianças quando fizeram 10 de janeiro. Fizeram uma regra importante hoje. Todo mundo tem que escrever um diário. Fazer exame médico e não pode mais sair sozinho. É bom que a gente não tem que ir pra escola. Não quero ser zoada lá por causa da minha roupa velha. Principalmente pela dona antiga. É o Fornato né. 16 de janeiro. O diretor do Fornato vem hoje. Então eu vou botar a minha roupa azul xadrez. Minha mais favorita de todas. O diretor é alto e tem bigode. Ele é da polícia. Ah, deve ser esse gordão aí mano. Vai, vamos ver. Deixa eu ir pro meu aqui velho. Na Fornato aqui. Vamos lá. Ah, você joga no esgoto pra pegar uma chave com ela antigamente né. Porque você acha que não... Ainda bem que não colocaram ela de shortinho lá né. Porque aí ia ser demais né. Ainda bem que eu já aprendendo. Eu sou meio louco pra isso né. Olha lá Shermie. Sherry. Shermie não? Por que eu tô chamado de Shermie velho? De onde eu tiro? Shermie é Sherry velho. Tô ficando louco velho. É Sherry. É igual a Sherry da Sherry Guns mas é com essas aqui. Ah, vai ter zumbi aqui não né. Vai ter só os Chef Irons. Dá pra esconder aqui? Hum, dá. O potinho vai bater nessa porta. Pá, cadê você? É, eu vou te... Tem muito pra pegar aqui mano. É bom vascurar né. Vai ter alguma coisa pra atacar velho. Eu quero quebra esse bichinho velho. Vai. Dá soco. Preciso não vai nada né Sherry. Dá soco, não dá voadeira, não dá catanada então. Ai carai. Preciso de quebra aquele bichinho velho. Não sei como né. Pegar a faca infinita. Ai voa ali não vai abrir a porta não né. Tá fechada né. É. Errada. Ela anda muito engraçada. Ela anda muito engraçada. Parece um jogador de futebol. É. O que é que vai esse bicho aqui né. Mas acho que só com a... Vixe malinha. É pior que ela não tem lâmpada né. Vamos ter que fazer com mais stealth. Essa deve ser a porta fora daqui. Ah, isso aqui vai ser fácil. Pegue uma chave aqui. Vamos ver aqui. Primeiro. Mementos. Diário do Tom. 5 de Fevereiro. Já faz dois meses desde que eu mandei aquela carta pro Oliver. E nada de resposta. Na dica. Mas é sempre assim. Depois que são adotados. Depois que são adotados. Aposto que deve estar vivendo feito rei na casa de uns ricaços e esqueceu a gente. Olha Oliver. O pessoal é mal hein. Achei que o Oliver fosse diferente. Que a gente ia ser amigo pra sempre. Acho que sou trouxa. É. É assim mesmo meu filho. Amigo. Amigo. Todos os que são adotados. Viram. Comida. Do bicho papão. Todos que são adotados. Viram comida do bicho papão. É. E por. É por. É por isso que ninguém nunca mais ouve falar deles. Não sei de onde. Ela tira essas ideias. Mas. Com certeza. Tem talento pra escrever histórias de terror. De quinta categoria. Acho que esses moleques são usados como experiência. Deve ter certeza. Deve ter certeza. Deve ter certeza. Tem algo esquisito acontecendo. E não é só. Por causa das histórias da Ann. A Ann Sperte. Já estive em lugares fiores. Esse aqui é financiado por uma empresa farmacêutica enorme. Mas por que a gente não pode sair nem ligar pra ninguém? Por que tem tanto médico? Qual é a desses tiros todo dia? Parece até que a gente... Parece até que a gente. Aí acaba três pontinhos. Aí vai pro dia 14 de fevereiro. Vou ser adotado? Eu, a maioria dos casais, profero crianças mais novas. Então sempre pensei que já fosse velho demais. Mas não. Posso dizer que não estou. Quero enganar quem? Eu tô filiado. Vou me mandar daqui no dia 20. Quero ser o melhor filho possível. Alguém que vai dar orgulho pros meus pais novos. Pros meus... Novos pais, né? Meus nossos pais, meus pais novos. 19 de fevereiro. 14... 19 de fevereiro. O Oliver voltou no meio da noite. Todo ferrado. Gritando socorro e tal. Nem reconheci ele de cara. Porque ele tava com o rosto todo descascado e derretido. Agora ele tá com os professores e os médicos. Dizem que é só uma doença de férias. O Oliver vai melhorar logo. Aí a gente vai poder retomar as nossas aventuras. É... Acho que o Oliver viu o zumbi. Hum... Oi, tudo bem? Não tem ninguém. Mas vamos tentar ir na frente. Aí vai ser o Iron tem que sair correndo. Por que eu não tô surpreso, né? Darnit, eu preciso de um chave. É uma bola muito engraçada. 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 É, mas aí a gente vai ter que passar pelo Iron. Eu queria achar uma arma. Tomar o que a gente achar uma arma pra destruir aquele bagulho lá, velho. Puta que pariu, velho. Abre o forte assim não, sua filha da puta. Também não vai ter Mr. X, né? Acho que nem tem o fogo novo. Não, não, é ele. Eu sou tão bom no stealth, velho. Eita, o que que é isso? Ah, mano, eu não tô tão tendo pelado. Pelado, por favor, velho. Senão vai desmantelizar o vídeo. Olha que a moça que tá morta, que é a do outro negócio. Mano... Oi, moça. Caralho, você tem uns gostos grandes, hein? Você não tá muito feliz. É melhor não tá com um tiro na barriga dessa vez, né? Acho que é o cadáver que tá falando, credo. Porra, achei tudo isso. Tudo isso pra nada. Vai estar com esse negócio nele, quer ver? Ah! 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 Tá bonita, hein? Ah! Boa, Sherry! Eu tô com a chave? Eu não tô com a chave, né? E agora? Mamãe! Corre! Corre, corre, Sherry! Corre! 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 Mãe, por favor! Mãe! Primeiro Game Over! Ahn! Você está presa! Primeiro Game Over do Jonathan! Você está presa! Cadê o mais novo? Primeiro Game Over ao vivo! Ai ai ai! Eu queria que ele atirasse para destruir um bonequinho! Poxa vida! Agora a gente vai ter que ver o Adink tudo de novo! Eu não estou aqui! Eu não estou aqui! A porta está fechada! Onde você está? Veja você! Eu sei que você está aqui! Quanto mais tempo que eu vou encontrar você, mais mais pior vai ser! Eu não estou aqui! Eu não estou aqui! Eu não estou aqui! Eu não estou aqui! Não! 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 Em que vem agora? ai meu deus, a gente é bom pra cara, de novo, segundo game over, vamos carregar aqui no contato, tempo, o que quer ver se é distribuado daqui, vamos parar de brincar, vamos jogar série, vai, teremos dois minutos, você está presa, é aquela cena ai né, é meio perturbadora, você não vai destruir o bonequinho velho, acho que vai ter de fazer ele abrir né, é tudo over now, doors locked, where are you, show yourself, I know you're in here, the longer it takes me to find you, the worse it's gonna be não vai falar seu velho safado, velho pirando oh deus, oh deus, tem que estar aqui em algum lugar agora daqui, aqui está muito mal olha assim olha so contrôle olha que fica muito mal não não ai que cara chato veio porra é perdendo de novo você tem que conseguir com tempo né o ranking né não vai ser um cd velho eu achei do meu lado pra cama tem uma vez né você sabe onde que tem as coisas depois ah o sherry em parece que a gente vai ficar nisso aqui até amanhã não gosto muito de stealth é tudo está terminado agora a porta está fechada onde você está? mostra-se! eu sei que você está aqui eu não estou aqui eu estou ali, eu vim embora te pegue Que velho. Não, não, não. É só ficar aqui, né? A gente pega a chai e sai correndo. Corre, 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 ele não sabe. Que diabos é meu chão? Eu te vejo! Corre, cheiro. Eu tô pensando em tentar fazer um negócio aqui, mano. Vamos tentar, velho. De repente pegou o sábio ali, qualquer coisa a gente continua dali, né? Corre. Eu tô indo, Sherry! Eita porra! Ai, ai, ai! Tudo aqui pariu, velho! Eita porra! Que pariu, velho! Olha o sapato do machado! A gente tá aqui mesmo. O jogo... ... é... ... terminado! Não! Agora você está em problemas! Deixa eu ir! Eita porra! Não, não! Não, não! Não! Num, não! Tomou uma na boca, 30 minutos antes. Onde está ela? No comandante. Você vai encontrar. Você está bem? Por agora. Você sabe que você vai matar ela. Vamos logo, velho. Você está sério? Caralho! Caralho! É o Sherry Gatinha, hein? Sertão de acesso. Só você espera, asshole! Não! Não! A gente dá um troféu. Onde a gente está? Ah, eu vou pegar Sabe aqui no Sheffields e encerrar o vídeo, beleza? Se não vai ser um mito CX, né? É, eu prefiro pegar Sabe aqui, qualquer coisa. Mas eu prefiro pegar Sabe lá. Pá! Oi, Leon. É, eu sei que você está lá, sua folha da foda. Acho que me engana. Vamos pegar Sabe aqui logo. A gente vai encerrar por aqui. Declare... Aqui. Acho que eu vou... E da... Trinta e dois. Beleza. Então, encerramos o vídeo por aqui. Vou indo nessa, se vocês tenham gostado. A gente jogou com a Shami nesse episódio mais, né? Fugando por aqui e fui! Fug... Fug... Pa! Tchau. Tchau.